Eu sou o Tum, eu sou do Ossobuco, a gente apoia o evento, os meninos apoiam a gente, a gente apoia eles, é um troca-troca legal. O Daniel, que é do Ossobuco, também vai fazer uma palestra, daqui é a primeira palestra para vocês, e a gente está apoiando e eu estou apresentando para eles, porque eles são tímidos. Para quem não conhece muito do Behance, acho que é meio difícil alguém que está aqui não conhecer, mas o Behance é um site de portfólios, de design, o X, enfim, a galera usa muito para colocar portfólio lá gratuitamente, e ele é organizado por um site, que é um evento bacana, tipo um TED, que é o 99U, e foi comprado também pela Adobe, então a Adobe também apoia isso. E desde 2012 acontecem esses eventos de mostra de portfólio e tal, esses encontros para que a comunidade se conheça, troque experiências, troque conhecimentos, e tem esse momento de conhecer o portfólio também das pessoas. Enfim, é um crescimento para o mercado, apoiado pelo site. E esse é o selo, esse ano eles lançaram um selo, cada uma das comunidades das cidades tem que ter um selinho, esse é o selo de Brasília, do Bi Brasília. E esse evento, nessa mesma época, acontece em várias cidades pelo mundo todo, esse é o de Brasília, que já acontece desde 2012 também, a gente está na quinta edição. Qualquer publicação, fotos, etc., nossa hashtag do dia, BehanceReviews. E a gente vai começar, já sem muita enrolação, com a fala do Daniel, que ele vai contar para a gente sobre essa diferença do portfólio de um designer para um X-designer. Que é uma dúvida que muita gente tem, se ele tem que ser estático, se ele tem que ser com usabilidade, tem que estar online, não tem que estar. E o Daniel, ele é user experience design, vai contar um pouco da experiência dela e da percepção dele sobre isso. Então, palmas para o Danielzinho. Gente, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês aqui, eu sei que um sábado de sol maravilhoso, o parque está aqui do lado e está todo mundo aqui pensando, respirando design e se dedicando para fazer um trampo melhor e interagir com a nossa comunidade de profissionais. Eu sou um dos componentes do Sobuku, eu sou community manager no Sobuku, eu cuido de conversar com os palestrantes para ajudá-los a contar as histórias deles, isso tem um pouco a ver com o portfólio, e profissionalmente eu sou o diretor de criação associado da agência Click, aqui em Brasília, e sou UX designer desde 2000, desde 1998. Então, comecei faz muito tempo trabalhando com a internet, nessa época não existia uma diferenciação muito clara do que é um... Na verdade, a gente tinha uma... Era uma coisa muito plana, você era web designer, no início da internet. E com a maturidade do mercado, nós começamos a ter uma... Uma especialização, um crescimento, uma diferenciação entre o que cada profissional faz dentro de um projeto, não só de web, um projeto de design de interação, de dispositivo, de... Coisas interativas em eventos. Então, a gente começa a ter um universo muito amplo de design, você tem diversos sabores de design, você tem visual, você tem product, você tem graphic, você tem mobile, você tem... Tem muitos títulos e muitas empresas com... Vocês têm muitos títulos e muitas... Muitas descrições de trabalho, Muitos job descriptions diferentes que as empresas acabaram adaptando para a realidade, para o tipo de produto ou serviço que elas desenvolvem. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre o portfólio de um desses tipos de design, que é o UX, que é o User Experience. Que a única coisa que eu vou dizer aqui para vocês, como verdade, é que User Experience não é design de interface, são coisas bem diferentes. Por mais que, às vezes, internamente, alguns stakeholders ou clientes confundam isso, o escopo do trabalho de um profissional de UX, ele é maior do que um entregável final, ele é maior do que simplesmente a tela pronta lá. Seja essa tela como um design final, um trabalho de visual, ou até num processo anterior, como um wireframe, como um diagrama. Então, design de interface não é UX, o UX é maior do que isso. E até porque, conceitualmente, existe essa dúvida. O que diabos é o X? Eu não vou tentar explicar isso, não faz parte do escopo dessa conversa que eu tenho com vocês, porque ela é até pequena, ela tem que ser, no máximo, 15 minutos, para não tomar o tempo dos nossos queridos palestrantes aqui. Mas eu tenho uma outra também, uma premissa. O X é multidisciplinar. Então, a gente tem gente que veio do design gráfico, a gente tem gente que veio da tecnologia, a gente tem gente que veio de biblioteconomia, você tem um universo gigante de profissionais que começam a praticar User Experience, e essas intercalações, essas nuances do que é uma disciplina ou outra, são discussões gigantes na nossa área. Em toda conferência, no IA Summit, que é de arquitetura de informação, no Interaction, que é o evento de Interaction, sempre existe essa discussão muito sem fim do que é essa coisa, definir o que diabo é isso daqui. Mas, na minha visão, a gente tem algumas coisas muito importantes que tem que ser associadas ao que significa UX. E o conceito de usabilidade, pesquisa, arquitetura de informação, estratégia de conteúdo, que é o que a gente está vendo do lado de cá, ele é a parte intangível do design, ele muitas vezes não é representado diretamente no que é o UX. e o design de interação é a disciplina que materializa isso. E que tem uma interseção com o visual design, com o design de interface e com a tecnologia. É onde a solução de design materializa, e ela é o que é efetivamente o produto final, o que é acessado pelo consumidor. O ponto, gente, é que a gente tem até uma piada interna sobre isso. Está tão confuso, as empresas têm tantos desejos de que os profissionais tenham habilidades imensas, que a gente tem essa piada, que é o X-unicórnio. Que é um designer que entende fluxo de navegação, ele faz design de interação, ele entende de usabilidade, ele faz pesquisa, conhece técnicas de prototipar, às vezes programa, e tem um visual design foda, ele consegue fazer coisas lindas e maravilhosas. Esse ser mítico, que é o unicórnio, essa é uma piada interna que a nossa comunidade tem levado a sério. Então, recentemente, a gente começou a entender melhor, os líderes da nossa área começaram a entender melhor que habilidades são necessárias para o profissional de X, do que que unicórnio é feito. E esse estudo, esse entendimento das habilidades que são necessárias para que o profissional de X seja muito bom, não ficou só na brincadeirinha. Na verdade, isso é um diagrama que mostra essa anatomia do unicórnio. E você tem, por exemplo, habilidades que são necessárias de acordo com as pessoas que estão contratando. Que é storytelling, criticar, fazer sketching, apresentar e facilitar o design colaborativo. Por exemplo, esse tipo de habilidade. Habilidade de prototipagem. Esse tem programação, interação. Então, esse tipo de dúvida, que há muito tempo incomoda os profissionais, os líderes da nossa comunidade, a gente está fazendo uma abordagem um pouco diferente, no sentido de realmente fazer com que existam escolas, existam iniciativas, existam esforços para que os unicórnios realmente passem a existir. E, recentemente, a gente tem um projeto extremamente relevante do Jared Spool, que é um ícone da área. Ele é dono de uma consultoria, mas ele é um top leader, ele é uma pessoa, uma cabeça que realmente influencia o que a gente vê em UX no mundo inteiro. E tem uma iniciativa que é o Unicorn Institute, que é uma escola que vai formar esses novos profissionais das próximas gerações. Então, hoje a gente tem esse gap, que é... Hoje a gente tem uma necessidade dos gerentes de recrutamento, das pessoas que selecionam portfólios, de profissionais que tenham habilidades horizontais, profissionais T-shaped, mas a gente não tem, efetivamente, uma estrutura de ensino, um método para fazer com que isso aconteça. Isso está acabando. Em breve, acho que a gente vai ver esse problema ser resolvido. Mas, depois de toda essa introdução, eu falei o que é, não sei o que lá, fica essa grande pergunta aí. É um termo abrangente, é uma profissão do seu que, blá, 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 whatever. Mas e o portfólio? O que tem que ter no portfólio de UX, e como ele é diferente de um portfólio de um visual designer, ou de um ilustrador, ou de um diretor de arte? Essa é uma pergunta que, quando eu fui convidado para fazer a palestra, eu tinha algum direcionamento de onde buscar as respostas, mas eu confesso para vocês que eu não tinha a noção efetiva do que é esse portfólio de um profissional de UX. E é claro que, como um profissional de UX, eu fui perguntar para os nossos usuários. Eu comecei pensando nas pessoas que, como eu, recebem portfólios de designers, e que expectativas eles têm quando se trata de um profissional de UX. E é claro que esse é um sistema complexo, se a gente for pensar, você tem, num cenário de recrutamento, você tem, até você chegar na pessoa que avalia o portfólio, e que conversa, você tem o recrutador, você tem todo um processo de anúncio da vaga, você tem filtros diversos, mas, no final das contas, o diretor de UX, ou o gerente de design, a pessoa responsável na área, a pessoa de análise técnica, ela vai pegar esse documento, esse entregável, e esse entregável tem que dizer do que você é capaz. E aí eu fiz uma pesquisa informal, é claro, é uma pesquisa de guerrilha, espero que vocês não levem isso como uma verdade universal, não é uma pesquisa com métodos que são necessários, no tempo necessário, é uma pesquisa que, em agência, em produtoras, em todos os lugares, a gente fala o seguinte, olha, qualquer pesquisa é melhor que nenhuma pesquisa. Então, se às vezes você não tem verba, se você não tem como recrutar, se você não tem como seguir um método científico, não importa, faça. você conhecer um pouco do universo do usuário, mesmo que seja considerada uma pesquisa informal, vai te ajudar no seu projeto, e na solução de design que você está buscando. E foi isso que eu fiz. Eu pensei, eu mandei duas questões abertas, para dez profissionais, nove profissionais, na verdade, aqui tem dez, mas é porque a resposta não foi completa, são nove profissionais, com experiência de mais de dez anos no mercado, que hoje recrutam pessoas, ou que fazem parte desse processo de recrutamento. Quem são essas pessoas? A gente tem gente do mundo inteiro, e de empresas que entendem o que é o X, você tem empresas de tecnologia, você tem consultoria, você tem agência, e essas perguntas, eu tentei sintetizar para vocês, em quatro grandes temas, quais foram as respostas dessas pessoas, em quatro grandes temas. Vou começar com o primeiro deles, que é o famoso Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. De todos os profissionais, apenas um deles falou assim, olha, não precisa de portfólio, portfólio para o X não vale. Um deles falou isso, e ele deu os motivos dele. A gente pode falar sobre isso em detalhe, mas a maioria deles explicitou que é realmente necessário você ter um portfólio, e alguns comentaram que, apesar de o portfólio, às vezes, de o X ser fraco, faz parte do trabalho de o X explicar um conceito. Às vezes até com, não só no portfólio, mas às vezes o profissional de o X consegue, com um protótipo de baixa fidelidade, explicar o que é possível, o que aquela solução é capaz de alcançar. Então, esse foi um dos comentários. Olha, tem gente que tem portfólio muito fraco, mas na apresentação, na entrevista, consegue fazer o trabalho que é explicar, resolver aquele problema, por meio do discurso, por meio de uma reunião, por meio de uma facilitação. Um outro, sobre essa questão do portfólio, falou, nossa, mas como que eu faço um portfólio de o X se eu fiz um pedaço desse site? Como que é a pertinência disso? Quem realmente fez isso? Quem fez esse projeto? Porque a experiência do usuário, ela é um conjunto de várias coisas. Como que você representa a experiência do usuário de um portal, como de um banco, como de um portal de governo? De quem é a responsabilidade daquele? Quem é o profissional de o X que realmente assina aquilo? Essa foi uma questão levantada por um dos gestores. e no terceiro, uma pessoa, que é o Rodrigo Striebs, que é da Rezo Fisch, falou assim, olha, tem muitos profissionais de o X que ainda não entendem que você não tem um portfólio, demonstra a falta de visão da importância do seu trabalho. Então, essa questão do caso de Ferreira, o Espeto de Pau, eu peguei os comentários que são mais para o negativo. Mas a maioria das pessoas respondeu diretamente o que espera num portfólio de um profissional de o X. Então, isso sinaliza para a gente que esse é um ditado que não vale, você tem que ter um portfólio. E eu não vou discutir o formato, qual é o formato, mas você tem que ter parado para pensar que essa é uma peça de design que vai facilitar uma conversação num momento de contratação. A outra questão que aparece sempre no portfólio de o X é além do Airframe. O que é importante para as pessoas que recrutam designers? além do entregável simples, além daquele quadradinho cinza lá. E a gente teve vários comentários aqui e um do Pedro Borges que é UX Lead da Hild em Nova York, muito completo o comentário dele que fala assim, que métodos que você usou para identificar o problema, que raciocínio você encontrou para chegar nessa estratégia, que métodos de pesquisa você utilizou para entender a perspectiva do negócio e do usuário e como você usou toda essa informação estratégica para chegar num produto mínimo viável. Dentro do universo de agência ou de consultoria, esse conceito de produto mínimo viável ele só acontece porque tem uma pessoa que consegue traduzir o que é o conceito ou qual a visão estratégica do produto para dentro do recurso tecnológico ou de tempo ou de pessoas possível naquele tempo. E normalmente essa pessoa é o designer de GIS. É a pessoa que realmente consegue fazer essa ponte entre tecnologia, entre a necessidade do cliente e o que o usuário precisa, a experiência mínima que o usuário precisa. Então essa, por exemplo, é uma característica que o Borges comentou que espera ver no portfólio, espera ver representada no portfólio. Outro comentário aqui sobre inovação. Às vezes você tem uma peça de portfólio que trata de um problema recorrente, mas você consegue mostrar um quê de inovação. Às vezes numa etapa do processo, às vezes na própria solução que foi apresentada. E esse foi o comentário da Patrícia. Um outro comentário é assim, a profundidade ou a vontade que o designer teve para investigar o problema que está sendo apresentado. Então são coisas, são informações que de certa forma aparecem no portfólio. O segundo tema é processo, gente. E aí quando a gente fala de processo, isso numa carreira de um ex é importante. Cada empresa, cada tipo de empresa tem um processo diferente. Então se eu falo do Google, o Google faz release de produto todos os dias. Se eu falo de uma agência de publicidade, você tem o design upfront, você tem um monte de coisa que é desenvolvida até a apresentação do cliente. Se eu falo de uma empresa de e-commerce, é um outro tipo de processo. E demonstrar a diversidade de tipos de processo que você pode lidar como designer é importante para o seu portfólio. Então às vezes você tem quatro ou cinco peças que você gostou muito de fazer e você precisa demonstrar diversidade de entendimento de processo. Olha, eu consigo trabalhar de maneira ágil como eu consigo trabalhar num processo em cascata. Isso para as pessoas que recrutam significa que você consegue se adaptar não só às restrições do projeto, mas aos processos da empresa. é claro que você se adapta, mas sempre com aquela bandeirinha do usuário, que é o que a gente faz, a gente faz é isso, a gente defende o usuário, não importa o processo. E alguns comentários falam um pouco sobre isso. Por exemplo, a Montenegro fala assim, gosto quando a pessoa descreve como foi o processo de criação dos projetos, se teve pesquisa como foi a ideação e principalmente a interação com os outros times envolvidos. Imagina que você está num cenário hoje que às vezes uma área de design de uma empresa, uma área de um X, é numa cidade e você tem programadores na Índia, você tem analistas de negócio nos Estados Unidos, você tem times espalhados. Às vezes o seu portfólio precisa dar um relance disso. Como você consegue trabalhar nesses cenários e com times distribuídos ou com times complexos ou às vezes dentro do cliente. Outro comentário interessante é do Esteves que eu vejo que tem gente que só coloca só o processo e outros só colocam o resultado final do seu projeto. Você precisa ter as duas coisas. Uma coisa não pode estar separada da outra. E o quarto tema ou terceiro, não sei, é o entregável. E aqui a gente tem duas visões. Uma é o entregável de você como profissional o que você entrega e a gente também está falando um pouco do entregável portfólio de X. Isso é o entregável. Isso é um documento. O que tem que ter dentro dele? Alguns comentários assim. Olha, ao invés de ser vitrinha das habilidades visuais do profissional, os melhores portfólios que conheço tratam cada página como um verdadeiro estudo de casos do que foi feito. Eu acho que essa frase ela sintetiza um pouco essa palestra aqui. Um portfólio de um visual designer normalmente ele tem thumbnails de projetos e quando você entra você tem várias telas. Quando a gente está falando de user experience o nosso trabalho principal é explicar. Às vezes é síntese, às vezes é análise e muitas vezes você não consegue fazer isso só com imagem, só com tela de produto. Você precisa contextualizar, você precisa apresentar a referência visual e você precisa explicar por que aquilo está ali. Qual a importância daquilo no processo como um todo? Qual a importância estratégica daquele método que você usou durante o projeto? Então, muitos deles estão falando isso aqui. Por exemplo, layout bonito e design gráfico do produto final também não diz muita coisa. Para quem analisa do ponto de vista de UX, um portfólio que só tem telas acabadas de visual design significa que alguma coisa está escondida ali por trás. Tem alguma coisa que não foi trabalhada. Não faz sentido se a gente está falando de user experience que seja só o produto final, que sejam só telas. No final, gente, nossa conversa tem um direcionamento muito prático para vocês. Queria que vocês, quando estivessem pensando que vocês vão fazer um portfólio de UX e não um portfólio de visual, você tem um conjunto de informações mínimas. Você tem uma arquitetura de informação da página do seu portfólio. O que tem de informação nessa página? A descrição sucinta do problema e a apresentação da solução da proposta apresentada. Diversas alternativas que você explorou antes de chegar à solução. Então, você chegou nessa solução e descartou algumas no meio do caminho. Por quê? A defesa clara dessa solução. Por que essa solução é melhor? Imagens de entregáveis e bastidores. Eu acho que você tem que ter não só as telas como o wireframe ou o visual design, mas você pode mostrar, por exemplo, quando você facilitou junto com os stakeholders o levantamento de requisito. Durante o processo você fez entrevista informal, então você tem que ter isso no seu portfólio de X. A visão completa desse processo utilizado no projeto, muitas vezes a gente fala assim, a gente explica e mostra o fluxo da interface. Ah, o usuário faz isso, isso, isso e aquilo. Mas a gente nunca para para explicar o processo, a metodologia que está por trás daquilo. Por que você usou esse tipo de pesquisa ou outro? Qual que foi a sequência de vida desse projeto? Problemas ou barreiras encontrados e como foram transpostos? Eu acho que todo bom pedaço de história tem problemas. Isso torna o conteúdo mais interessante. Você mostrar as dificuldades que você venceu no projeto para conseguir fazer uma boa entrega. Métricas de sucesso e resultado. Eu acho que na maioria das vezes você não vê isso no portfólio de visual, mas você vê sempre isso num case de agência. Eles têm essa preocupação no projeto de falar olha, a gente conseguiu fazer isso. A sua participação real no projeto, isso é muito importante, não só para dizer de qual é a propriedade da técnica que foi utilizada, o que aconteceu ali, mas para dizer que vocês trabalham em grupo. Às vezes é muito importante isso. Olha, eu não sou um herói, eu consigo trabalhar com várias pessoas. Então, nesse projeto eu tive um designer, tive um diretor de arte, tive um redator. mostrar isso, a participação de várias pessoas no projeto engrandece o seu trabalho. E se existir o produto final, que pode ser um link, pode ser um vídeo da interação como ela foi projetada, às vezes o projeto não foi para o ar, mas você pode gravar um screen flow do que foi utilizado. Ou um case, eu acho que agências conseguem fazer isso muito bem, elas gravam um vídeo com a história de vida do projeto e como ele aconteceu, como ele foi para o mercado. Essa é uma coisa que a gente pode copiar. Eu sintetizei isso com base nos depoimentos de várias pessoas aqui, tinham várias coisas repetidas e eu consegui fazer uma síntese. E a pergunta é, e agora? Como que vocês vão fazer isso? Eu escrevi algumas coisinhas para tentar ajudar aqui, mas eu tentei usar os nossos métodos de user experience também. Eu acho que, se você é um profissional de UX, tente usar user experience também para fazer o seu portfólio. comece pensando o seguinte, qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar? Como essa empresa normalmente trabalha com seus processos de design? Como é a interação com o stakeholder, com o cliente, numa empresa, numa agência de propaganda, você sabe como que é, se você já trabalhou lá. Numa empresa de produto, numa empresa que produz aplicativos mobile, cada empresa tem suas características, tem maneiras de lidar com o design de forma diferente. Então, pesquise, faça uma pesquisa informal, veja cases que essas empresas publicam, pergunte para pessoas que trabalham nessas empresas, entender o processo deles vai aproximar vocês da pessoa que vai avaliar o seu portfólio no final. Às vezes você pode ter muita informação ou menos informação, você pode aprofundar uma área ou outra. Isso depende muito e vocês podem escolher isso. Acho que quando você projeta um portfólio, você está fazendo uma escolha do tipo de empresa que você quer trabalhar, o tipo de pessoa que você quer conquistar com aquela peça. Você pode descobrir, inclusive, que esse negócio de unicórnio não é tão importante. Tem um monte de empresas, a gente está num momento interessante para profissionais de justiça, que tem mais vagas do que profissionais disponíveis. Em todos os segmentos, júnior, pleno, sênior, diretor, tem vaga para todo mundo. Às vezes a gente fica com essa coisa, ah, eu não consigo programar em HTML. E aí você vai descobrir que tem várias empresas legais que não têm esse requisito, não estão procurando unicórnio, estão procurando pessoas que tenham a visão estratégica de UX, conseguem facilitar uma reunião, conseguem fazer levantamento de requisito. Mesmo que não tenham uma experiência profissional em testes de habilidade, em pesquisas, procuram profissionais que tentam fazer isso. Isso é importante, isso significa que você é um designer empreendedor, é um designer que está correndo atrás de fazer as coisas da maneira que você acredita que devem ser feitas. O outro ponto é o conteúdo, gente. O conteúdo comanda. Vocês viram que eu falei várias coisas lá, uma listinha, mas essas coisas se traduzem em conteúdo, se traduzem em uma estrutura de informação que ela é, às vezes, descritiva. Às vezes, você tem que realmente mostrar uma tela, mostrar um pedaço do processo e contar a história que está por trás daquela imagem. Isso é conteúdo. Num portfólio de visual design, o conteúdo é tela, 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 tela. Num portfólio de UX, você tem texto. Uma página de um portfólio de UX, ela vai ter que ter uma rolagem grande, ela vai ter que ter várias estruturas de informação dentro dessa página. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver essa preocupação com o conteúdo desde o início do projeto. De registrar isso, de tirar foto, de guardar, de conseguir registrar esses momentos, essas mudanças de decisão. A gente está falando de conteúdo. A gente está falando de uma coisa que no nosso dia a dia profissional, como profissional de UX, altera a vida de um projeto. E o terceiro ponto é priorizar. Priorizar seus esforços. Qualidade é melhor que quantidade. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia profissional, a gente tem projetos, às vezes, um airframe de 200 telas, um projeto enorme. E a gente só tem 10 minutos para falar com o cliente. Você tem que escolher o que é importante, o que é arriscado, qual é a coisa que vai gerar mais impacto e o que você vai ajudar para defender o seu projeto com base no entendimento de usuário que você tem. Vocês vão ter que fazer isso no portfólio de vocês também. Se vocês trabalharam, às vezes, em dezenas de projetos na carreira de vocês, só que na hora de montar o portfólio, vocês vão ter que entender que existe uma limitação aí. Você tem que ter de três a cinco coisas muito boas e muito bem explicadas. E fazer essa priorização, às vezes, vai ser bem complicado. Mas ela é necessária. Isso também faz parte do trabalho. Porque explicar coisas, essas decisões que nós tomamos e essas escolhas de forma sucinta, vai ser uma parte do seu job description. É uma atividade, é uma característica que as empresas buscam em você o tempo inteiro. Eu abri para questões aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu devo ter estourado aqui. Mas essa conversa também pode continuar depois das outras palestras. eu quero agradecer a presença de vocês e chamar o nosso MC. Pulei aqui vários slides. Aplausos. 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 Aplausos.